Vinde a mim, sou um pós-espaço aberto, de harmonia e de perdão, sem querer até o que é certo, venha meu coração. Vinde a mim, sou um pós-espaço aberto, venha meu coração, venha meu coração, venha meu coração, venha meu coração, venha meu coração. Sobre a luz abri os braços, darei que nos agolher, levantando os vossos passos, e com gosto oferecer. Vinde a luz dos caras abertos, vinde a mim, eu vos arrepiarei. Vinde a mim, vinde a mim.